Você pode me apoiar com o código CACABOLA MARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacaba, não era aqui, seja bem-vindo a mais um canal de Rock Shiggler aqui no canal. E bom, como vocês viram no vídeo, acho que de anteontem, a X Games, que é um evento esportivo de jogos de inverno e tudo mais que tem. Fez uma parceria com o Rock Shiggler e com esse a gente teria itens chegando hoje na loja de itens na temática da X Games. E isso já aconteceu, já está disponível aqui no jogo. Se você vir aqui na loja de itens, vai ter uma abinha aqui em cima, do lado em destaque, chamado X Games. Clicando vai ter aqui alguns itens que vão ficar por cerca de 4 dias aqui na loja. E aí depois, se essa aba vai voltar lá para o dia 28, vai ficar até o dia 31. No mesmo esquema também, os mesmos itens. E aí vocês podem aqui comprar e também tem dois itens de graça. No caso, é só você vir aqui, clicar aqui no bannerzinho, clicar aqui em comprar e pronto. Você vai estar gastando zero créditos, conseguindo totalmente de graça esse bannerzinho aqui de snowboard. Bem legalzinho. E também outro bannerzinho, na mesma pegada, totalmente de graça. Além disso, temos aqui três itens que são pagos. E inclusive, se vocês forem comprar, galera, esses itens, vocês podem apoiar na loja de itens com código Kaká Balamar. Isso ajuda muito. Apoia lá, manda um printzinho lá no meu Discord que você ganha até tagzinha. Nesse caso, temos aqui esse decalquezinho. Olha só, show de bola. Você pode mudar a cor primária do carro. E aqui tem o logozinho da X Games. Tem essa temática, parece que, de neve, de gelo. Olha, bem bonitinho até o decalquezinho. Curti. Ele é apenas para octane. Por ser um decalque importado, ele tá até que baratinho. Porque geralmente decalques importados é em torno de 300 créditos. E aqui tá apenas por 100. E também temos essa rodinha aqui, que também está por 100 créditos, que é uma roda muito rara. Olha só. Bem legalzinha ela, até bem simples, né? E esses itens são exclusivos. Depois que saírem da loja, já era. Não vai ter mais como pegar. Eu mesmo estou pensando em pegar depois. E, bom, temos também esse chapéuzinho, que é o mais rodinho, né? Com 6 100 créditos, não vale a pena. Mas o decalquezinho aqui, a roda, está valendo super a pena, na minha opinião. E também vai ter uns itens lá do Fan Rewards, que vocês vão conseguir aí nos próximos dias, através das lives da RSS aí, em parceria com a X Games, que vai ter um campeonato regional apenas para a América do Norte. Se você não tá sabendo sobre isso, eu expliquei no vídeo de anteontem. Então, é basicamente isso, galera. Vídeo mais rapidinho. Grande abraço, valeu, falei, fui. É nóis!